Música Tá bom gente, hora dos 7 minutos no paraíso E que negócio é esse? Um garoto e uma garota entram no armário 7 minutos Pra quê? Ai, puxa Tá bom, quem vai primeiro? Vamos primeiro Tudo bem, quem tem um relógio? Olha só, vocês têm 7 minutos Eu queria vir primeiro E eu também É melhor Acho melhor terminar logo com isso Eu também Então Do que gosta mais? Relâmpago vermelho ou o Tic? O Tic? Eu também Ano passado meu pai me levou a uma convenção de quadrinhos E conheci o Ben Edlan Conheceu o criador do Tic? É, até autografou uma das minhas revistas Qualquer dia eu te mostro um Legal Sabe quem é quase tão legal quanto o Tic? Arthur, o antigo contador O ajudante do Tic Não sou o coelho Sou uma mariposa E gosto de você também Simon, é melhor você sair Agora Agora? Não Gostaria de me beijar? Quer dizer, seu primeiro beijo? Seu também Ah, legal Super legal, certo Feche os olhos E contamos até 3 Então beijamos Tá Um Dois Isso, sua Boi Eu vou